Música 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 Aplausos 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 É isso que nós queremos partilhar com vós, para que as universidades sejam um foco de cultura, um foco em que a arte seja identificada e seja cultivada. Muito obrigado a todos. Olha, quer dizer, Lodeja. Muito obrigado a todos. É, é, é. Tínhamos combinado pela Lodeja. A ninja. É os nomes de guerra dele. Olha cá. O pato não apareceu. Era o pato. Não era motivo para isolar. Foi desistir. É desistir. Olha o tempo que fizeste esporádica. São, são, é uma postura para estar em Raul. É a postura. Muito obrigado a todos. E aí O que é que eu gostei? Música E aí E aí Olha aí Posso aqui Deixa eu Deixa eu Deixa eu Aplausos 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 Amém. 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 Muito dificilmente. Aplausos 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 Nunca mais as próximas músicas que ela já quer oferecer, 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 e a custa-feira, as próximas músicas vão ser Lás-Seste, o Beijinho e a Tantela. . . . . . Boa! 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 O chwilę przepadnie, żebyśmy słynę przycicamy. Dziękujemy. Boa! 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 Amém. 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 Muito obrigado. Por que eu sou muito grande oitura. Sabe v Elli a ver este two irem quilates e este aplausto. Tão obrigado. Amém. 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 Seguindo, vamos ter que ir lá. De seguida, vamos ter que ir lá. Parece que o programa tem que primeiro está a cortar, mas será que esse lado se é o meu. Bem, a espetantina é de seguida. A espetantina é de seguida. Mas vamos estar às vezes, vamos estar às vezes, vamos estar às vezes de seguida. A espetantina é de seguida, vamos ter que ir lá. Ahhhh! A espetantina é de seguida. O que é o seu casal? O que é o seu casal? A espetantina é a espetantina. A espetantina é de se etwa em 3. A espetantina é a espetantina de 2. A espetantina é a refina das respetas. Porém, estará com a espetantina. É uma animada, vai pintar o nosso público e o... E o filho do vídeo, o filho do vídeo do nosso Jack Street. Então, muito boa noite, senhoras e senhores. Posso não terminar aqui em São Paulo? Queria agradecer às senhoras e senhores do ministro de me terem convidado a estar aqui fazendo esse palco, porque é uma honra para mim. Vou-vos apresentar a Vanessa da Machado de Salim, da minha companhia. E aqui nós podemos ouvir-vos, parece-me para ela, na Constituição, aqui em Especialmente da Águeda, Horta Fernandes. A CIDADE NO BRASIL 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 E não se viu de burrasse Cada um, dá-lhe o que me resta E tudo a minha vida confassa A vida é um ar que parece E não se viu de burrasse Cada um, dá-lhe o que me resta E tudo a minha vida confassa A vida é um ar que parece E não se viu de burrasse 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 Amém. 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 Fábio! Eu luto dentro de uma árvore Abre-me a tira, encosto a cabeça Ao faro da cama tejo Comensões, guardadas na peça Comensões, guardadas na peça E aca de 30 de de dezembro E aca de 30 de dezembro E aca de 30 de dezembro E aca de 30 de dezembro E aca de 40 de dezembro Amém. 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 Estou bem-vindo agora, já senti o clube para pedir, esta noite ficou boa, vou chamar de passar por aqui. Para a próxima festa já saiu o que eu vou fazer aqui, atrás, que a roupa e a velha tem os copos para morrer. Para a próxima festa já saiu o que eu vou fazer aqui, atrás, que eu vou fazer aqui. Aplausos Muito obrigado. Temos cantos da música da estantina do primeiro balde e agora queria-vos chamá-los para tocar na tela, já a vós reconhecido rapidamente. Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos lá e vamos lá. Sim, e o seu homem que dá Considero Hom gegeben E o meu jogador O pudê mesmo mandar? Eu concordo pra reportedar Him bem, e chamada de curtos Asse wasp Sheusila é o wie stage Noose de repente Noose de repente The Capстваяд unity Noose de repente Uuuu! Olha música! Olha lá do meu primeiro! Preparidade! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Palavra do país. A questão do espaço da campanha do Innisfarca. Em esta história e muito bem as canções gostemos hoje ao invés do futuro para toda a semana a Rádio Gerais. Para os professores que estão aqui... Lisboa. Amém. 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 E aí, ó, 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 A chuva... A chuva de Atria... Ia, sunata... A chuva, que area, spea! A, panama! A, panama! Amém. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A próxima música é a música. A música é a música. A música é a música. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Baunista, aia que vem, O Baunista, aia que vem. O Baunista, aia que vem, O Baunista, aia que vem, O Baunista, aia que vem. Amém. 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 Quero ficaros te falar a todas as minhas, amigas e heróis. Diz o tempo. Amém. O. Oh, magia, oi, magia, de vida é o pé. E a literatura, a literatura, a literatura, a literatura, a literatura. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 de trabalhar sobre este tema a quando o lançamento de divulgação e de comunicação da participação que é? Filhos da Natura. Agora está assim. Esta semana não pode dar certo, mas não é já. Contigo. 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe 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 O que tem que ser? Não, não. Ainda sabe que não estava aqui as pessoas muito melhor, mas está. Estava bem para virar aqui. Agora quero convidar também o palmo. O Dílias é o Daniel Louveia, que é o Cesarense, que é o Déssico, que está a Portuguesa. A Portuguesa é o Dílias. O Carlos Sérgio. Também ficou connosco a Doutor Taldinha. A grande turinista, que também é da seleção portuguesa, que tem a seleção portuguesa dos bons músicos, que tem de representar já no Portugal, que já gravou um disco e vai ser invitado ao IBS. A grande turinista, o Carlos Sérgio. O que é importante na vida, que é a cultura e a amizade, é a paz e a boa disposição. São estes amigos que falam com este grupo, que é o que é importante na vida, Pessoal, neste posto, possa ser aqui presente no Coliseu e desejamos fazer uma festa em Lisboa. Muito obrigado a todos. Eu posso dizer uma coisa aqui e aqui. Olha! Cuidado de mim porque eu digo uma coisa e faço tudo. Diga a todos. Eu venho a ser pela primeira vez há muitos anos, um espetáculo portuguesa, simpático, espontâneo, uma jovem que eu não me quero muito fácil, por uma sociedade da minha. Mas já me foi um encanto de espetáculo espontâneo, verdadeiro, autêntico, sem proteção nada, só para me terem que ser decisivo. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado por todos. Obrigado por todos. Então, vamos dizer agora, sem qualquer tipo de ensaio, tocar no Caimã, chamadas Contra Danças, que é o Palácio de Ricardo Lisboa, e vamos interpretá-lo. Só para as fotos da forma que permito. Cuidado de vocês terem que ser aqueles que vocês contextam ainda. Comece aäter né. Vamos. Obrigado. 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 Presidente, a professora ouça as palmas para o presidente de Gertrude. Obrigado. Agradeço a todos os grupos de participação do nosso espectáculo, nossos amigos, que nós somos convidados, os nossos amigos. E quero aqui lembrar dois imprevistos numa hora, do Riqueltejo e do Júlio Freire, com motivos profissionais que não deveriam estar presentes e que pediram para aquilo que diz desculpa por eles, mas que foram engraçadas por hoje também, o que é que nos tem dado. Um salve de palmas para eles. Aqui é, do Camargo Itero, vai ser a jornada para nós, faz assim o nosso clube bem, para o Paulo Espanhol. A turna estava em exame, sempre fizeram os pedidos e os pedidos a portar por eles, a turna do Tekken. Um salve de palmas para eles, que eles fossem todos que não sei que eles tiveram para ficar. A primeira turna de escola, e com muitas histórias já, a turna da Universidade Internacional. o João Pedro, o José Manuel, da Universidade Internacional, tem sido, as pessoas têm estado em nós, e temos dado todo o apoio, para que este grupo, andasse para frente, e que a música este dia chegue, a todos os portugueses, e que possa a música com a portuguesa, andar para frente. João Pedro, o José Manuel, agradecer a presença de todos aqui no palco. A Associação Académica de Lisboa, e que nós gostarmos de todos aqui, que estivessem aqui todos presentes, mas que ainda não há grandes tradições em Lisboa, mas há um ponto de acontecer. A Associação Académica de Lisboa, a todos os visitantes, da Universidade Internacional e da Universidade Internacional, de Lisboa e da Cultura, de Lisboa e da Indignia e do Paris, grandes vidas profissionais e das diversidades. Quero convidar também, um que vai estar no nosso tempo, que há de servir para morar na nossa vida também. Ó José, que deseste aquela capa maravilhosa, vai para cá, o nosso território, Rumi e vos! José, vem e pediço aqui em Topol, Tem sido um milhão. A Rua do Minas na palca geral, Fernando Santos, não sei se podem vir todos, se não estão a gravar este espectáculo. Os meus primórdios gravaram a bola. Salve os meus três, está a presente com a gracia. Já aqui, doutora, quase não esqueci ninguém. Esqueci? Aos nossos amigos, que estão muito aqui na entrada, nos têm ajudado a preparar-nos para cá, a inserir a saúde dos calores, dos calores, dos candidatos. Isto é um contexto muito familiar, muito de amigos. As turmas não todas, só para a gente. Se por acaso, de vista, ouvir esta cassara de organização, esqueci de alguém que não leva mal. Espero espalhar também. Essa é uma memória. Emagreados, nós vamos entrar em novo, em plenco. De vezem de sair ao caso, Abertura 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 Amém. 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 Amém.